Olha, na Fundação Hospitalar existem, eu tenho certeza de dois centros de saúde que fazem o teste de ELISA, o teste de AIDS. Um é o centro de saúde número 8, aqui da 514, e tem o centro de saúde da Zanotti, que eu não me recordo do número dele. Parece que Taguatinga e Gama também estão no centro de saúde que faz o teste. Mas eu tenho certeza da 514 até mais pronto, então é o lugar que faz. Os laboratórios particulares também fazem o teste, só que o teste é muito caro. É muito caro. Ele fez uma pergunta interessante, nem toda mãe contaminada transmite o vírus da AIDS para o seu filho. Existe uma porcentagem que vai de 40 a 50%. Então pode ocorrer, isso vai depender. Agora é importante a gente lembrar o seguinte, que quando a criança nasce, às vezes ela nasce com anticorpos maternos. Então o teste dessa criança, ela normalmente sempre dá positivo quando a criança nasce. Mas para nós termos certeza se aquele anticorpos é da mãe ou da criança, nós temos que fazer o teste da criança até mais ou menos um ano de idade. Porque se os anticorpos forem da mãe, a partir dos seis meses, um ano, ela já não tem mais anticorpos maternos nenhum. Aí começa a sua própria condução. Como o tempo já esgotou, eu vou deixar aberto para a perda. Não esgotou não, agora não. Não esgotou não, agora não. Não esgotou não, agora não. Então, quando, por exemplo, a maçã desce, é porque está ocorrendo uma reação de oxidação. Então, vem aí, reação de oxidação, é óxido de redução. Então, para que a gente tudo é óxido de redução? Tem que ter uma função, e se não tiver uma tranquilidade, a gente vai fazer um tempo. Então, eu descobri, perguntando para o professor, primeiro, claro que eu sou inteligente, como qualquer outra pessoa. Claro que eu sou mais um pouco dedicado a esse discurso, porque a gente vai perguntando por que isso é óxido. Então, isso aqui é óxido de oxidação. Então, como é que a gente precisa de oxidação de oxidação, tem que contar uma coisa que evita a oxidação. Então, o nome é de oxidação. O que é oxidação? É o mesmo estado de oxidação. Bom, o que é o mesmo estado de oxidação? Então, o que é composto? Geralmente, é aumentar o número de água do oxida. Então, por exemplo, carbono, estado de oxidação zero. CO, estado de oxidação mais dois. CO2, estado de oxidação de carbono mais quatro. O que é o mesmo estado de oxidação? Então, aumentaram a oxidação e se incorporaram o símbolo. Então, todos os animais, as coisas que deterioram a carreira, provavelmente, é que estão reativando o símbolo. O ciclo de oxidação? Desceu, ficou de moda aí Os negócios do carro, né? Era a moda, assim, também Pra acabar com o estresse, pra acabar com o mundo Pra fazer tudo Então, porque eu fiz a farmácia Aí eu comprei esse negócio A americana É a mais barata Que é a barata Mas, assim, O bom pedido Está aqui Aí, porque a vitamina C A gente pega o rio e vai lá E pra mim, assim, asco a porta Então, é o máximo Aí, a gente pode ver a porta Mas, aí, o crescente O ar das borras A gente toma ela Mas, ela é um poderoso É um retardo Deu o crescimento Esquecido É o principal O principal É o nosso hoje O principal É o outro É o que tem Esse professor A gente vai fazer Que ela fez Vinha aqui Mas, ela também é um poderoso E o crescente Então, uma experiência Extremamente interessante Vocês pegaram Um pouquinho Do mesmo Você pega a maçã Corta a bandeira E passa o gato A vitamina C Aqui em cima Um pedaço E passa o gato Então, uma experiência Nós vamos na aldeia Tendo explicações Então, você pega a maçã Corta a bandeira E passa o gato A bandeira Do lado Doido O outro O pai Aí, pra mim, você vai Que três dias depois Essa aqui vai estar Quase podre E a gente passou Da mesma cena Conferta A característica Mas, você Você tem que ver Que é o nosso O que parece Então, a gente consegue Isso Explicar Por Ação Dos antioxidantes Dos alimentos Ou A gente pode Conservar O que 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 ativas mais. Então, essa figura aqui, ela existe, tá? Só não tá nessa sequência concreta nisso. Então, aqui, ó, esse pessoal aqui, representa as unidades da federação. São três representantes por idade. Quantas unidades da federação nós temos aqui? Só uma dica, ó, só uma dica. Certo? Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete estados mais quem? O Espírito General. Então, quais são os nossos seis governadores? Só que você coloca essa conta aqui, ó, altamente investiu essa conta. Quase, já vê? Não dá conta? Só uma mãozinha. Aqui está o total de senadores, tá? Tá? E deputados? Quantos nós temos? Quantos deputados nós temos? Nenhuma ideia? Mais um adicô. Vinhentos e sete, atualmente, distribuídos por representação proporcional do Estado. Já os senadores, não. Eles são distribuídos por representação majoritária. Depois nós vamos fazer a distinção. O que é uma representação proporcional e o que é uma representação majoritária. Tá? Temos, então, 584 representantes do Poder Legislativo. Obrigado. 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 que tem também a agência de notícias que tem muito país todo a agência precisa saber que funciona o cara faz a matéria que manda 4 jornais que a produz país todo tem esquema de rádio eles entraram no esquema agora então é muito rápido a cara da televisão o jornal quando sai já está superado então os jornais estão fazendo o esquema de multimídia que é de eles curvar e distribuir quando está acontecendo o que aconteceu de maio aconteceu de maio aconteceu de tarde e o estadão vai sair amanhã o jornal foi distribuído hoje cedo só vai sair de novo amanhã cedo de hoje até amanhã cedo eles trocam dois informativos um serviço de informação rápido então o estadão não acontece tem rádio, tem esquema de mídia isso tudo baseava na empresa jornalística deles tem editora e tal tem o esquema de Eberto Lé que é a Gazeta do Americano chegada e agora esse esquema do Jardim Estelotes que lá do sul que está vindo com muita força essas nove famílias dominam 90% de comunicação brasileira eles se conhecem então quando sai dali o cara acha que quer beber um pouquinho junto a mim é obrigado a manter a relação sexual vocês podem com os vagins sim mas vão com os colegas com os namorados com os amigos que não vão fazer isso agora eu estou cansada de ver a menina de conhecer o cara naquela hora que você não vai beber até duas, três sai dali fatalmente a estupada nessa tarde micareca não sei o que não tem uma que era quase cinco estupadas porque elas ficam bebem até as altas horas estão cheias de drogas cheias de loló cheias de bebida e elas ficam ali com o dedo entra no carro e ele diz que é um programa e ela não quer vai na mão a verdade é isso então não fecha só pega em fígado também quando estiver em casa sozinha que alguém tocar a campainha não abre a porta primeiro olha pelo olho mágico pergunte quem é se não se vê se o cara um pouco inscrito não abre a porta porque dentro de casa ele chega abre a porta e entra na casa armada fica esses exemplos depois a professora de bombeiro não pode ler a cartilha que a cartilha é grande eu não morei agora se apesar de todas essas recomendações fora isso do fato o que fazer primeira coisa não tomar banho porque a minha liela tem um exame muito eficiente de esperma que o cara sempre vai ligar não é bobo é um crime idioma com as piores penas pode ser ele já vem no bolso então quando a prova é um esperma é um checagem ir com o IML botar a roupa calcinha tudo no saquinho e levar para a delegacia para ir com o IML procurar olhar a cara desse elemento a cor do cabelo dos olhos para fazer o retrato falado sem que ele deram se atalhando muito que ele me mata como aconteceu no centro de uma escola lá em Tagotinca dois anos atrás o cara que lhe estupou a menina ficou meses olhando o trajeto dela ela ficou 14 anos quando ela saiu ele se supou três um deles falou para ela Fernando e ela arreglarou os olhos ele percebeu que ela sabia o nome dele e ele matou com vários tiros para que ela não denunciasse posteriormente da delegacia então tem que fazer esse reconhecimento mas de forma discreta tentar correr pedir mas se ver que é inútil não existir senão morre mesmo tem que evitar falar pô não faz isso comigo eu não sei o que eu te dou qualquer coisa dá seu endereço mas se ver que ele é um psicopata não morre não sei o que a verdade é eu já sei mas a coisa é tão terceira não é não sei até o que hoje é jovem hoje é jovem hoje é jovem hoje é jovem eu já sei que eles estão pensando aqui ali é pronto de onde vai para que ele está não é de resistência usufrua não é isso mas não é por aí não que pode chegar a área tem o nosso problema é isso que o Brasil é a área eu estou com o caso aqui que temos gêmeos não só com alguns homens de posição com carrão formados no entanto ele vai ali por Libanos ou Libanos sei lá o que eu acho Libanos né e chega lá e fica namorando as garotinhas quer dizer que eu isso com o presidente da Cruz Vermelha o senhor Norton e ele vai para lá na rola as meninas que é mulher também que não tem coisa errada ela não pode vir o carão com o cara de mexido que ela já acha que ela já acha que ele faz uma bala toda e não é por aí sabe o que ele faz? ele namora ele manda flores depois ele bate a mão no ombro dela e diz você vai conhecer o paraíso mas o paraíso dele é o paraíso lá de cima se é que existe então você tem que tomar muito cuidado com isso porque a AIDS está se campeando do Distrito Federal tem uns que já sabem que estão e naquela angústia de saber que vai morrer eles querem transmitir com o maior número de pessoas então essa permissividade sexual leva a isso também muito cuidado porque eu fui naquele posto da 15 e 14 para ver esse negócio de AIDS que vocês verem faz pena a quantidade de rapazinhos de 19, 20 anos bonitos e todos com AIDS e eles naquela fase inicial de revolta quando eles veem que é um caso que não tem retorno que eles só tem o caminho que é caminhar para a morte na revolta deles na consequência deles eles querem passar com o maior número de gente possível e está namorando essas meninas todas por aí transando eu não estou dizendo para ninguém não transar a vida hoje em dia moderna mas ver com quem transa e como transa tem que ver aí direitinho esse caso porque está comprovado como vários casos da delegacia dizem outra coisa que a mulher pode tomar conhecimento não sei se vocês sabem é uma nova lei que saiu aí que é a 417 de 3 do 3 do 9 do 3 por iniciativa da deputada Lúcia Carvalho do PT essa lei é o seguinte é o acerto sexual tomou o acerto eu tenho casos de moços que trabalham em firma sódio por aí que quando entram no trabalho é obrigada a ficar nua para passar por uma misturia nessa saída isso através dessa lei é extremamente proibido o cara de preso paga pesadas multas eu estou com mais de mil casos depois dessa lei de empresários de toda a natureza supermercado gerentes idosos que obrigam as meninas empregadas funcionarem a manter relações com eles a secretária isso é previsto em lei antes mesmo eu já me enquadrava eles numa contraversão a mulher não pode mais aceitar esse abuso porque uma mulher quando parte para trabalhar ela não é obrigada a aceitar esse assédio de patrão ela pode até vir namorar e casar com o patrão ou um colega de serviço mas porque ela quer namorando não sobre a meada de perder um emprego ou como eles fazem de colocá-la por exemplo se ela tem filho pequeno ou estuda ele coloca de turno mudando de turno para a demanda ele passa por turno da noite ele volta para um lugar mais longe da casa dela e se ela puder comprovar a delegacia ele é processado é a mais nova lei que saiu favorecimento da mulher e muitos me perguntam mas se a mulher cantar o homem como é que fica se ela for chefe e tiver poder sobre ele e obrigar alguma coisa ela também é processada a constituição diz que os direitos são iguais só que eu nunca vi um homem na delegacia e o ará que foi cantado parece que elas gostam nenhum nenhum e agora a mulher não pode ter uma violência sexual ela só tem uma violência sexual não é aquela espinha que o marido dá para a mulher aquilo vai dar para todo mundo ver mas não tapa nos olhos do olho e fica para as drogas são agressões violentíssimas tá depois eu faço para vocês verem são negórias muito sérias eles é pouco dia só na hora e eles batem por quê? porque já é em casa a televisão está alta porque pede a mulher que quer ver em outro canal porque pede a mulher para encontrar um cigarro e ela não vai porque está com um amante a mulher descobre e vai perguntar eles fazem pelos motivos mais futuros eu acredito que seja também uma questão por falta econômica cultural do país por isso que esses homens fazem isso e é cultural porque é essa permissividade da mulher que também não sabe ir a luta e trabalhar e reivindicar seus direitos esse caso aqui é o caso de uma mulher em que ela foi vítima de um homem do marido que soube que estava com AIDS obrigou a manter relação sexual com ela para transmitir o AIDS para elas quando ela pensou e a delegacia denunciar ela colocou fogo no corpo dela e aqui ela está com queimadura de até terceiro grau e a família não acende em casa porque além dela estar com AIDS todo mundo sabe que ela é transmissível através do sangue de pússulas e ela está aí toda queimada não recupera para dar AIDS então a situação é essa tá e eu vou passar para vocês de uma pouca transparência porque eu não vou passar poucas só para vocês terem uma ideia de onde ocorre mais crime no DR ok entendi o alvo para a patinha e sem ângulos e samambai é um presente maior é até que eu tenho várias estatísticas e eu ia passar todas mas eu vou ficar tentativa eu vou passar a saúde tá e o menor índice de criminalidade ainda é no lago norte sobradinho para a manga agora o lago sul também está crescendo violentamente permanece estável sobradinho lago norte e razão como estudo feito em que prova que a maior parte do estupro que ocorre aquele 70% de pessoa conhecida ou seja é o pai é o padrasto é o amigo é o amigo que come cachorro-pente e que olha como a vítima porque ele nunca chega e pega inofimadamente raríssimo no caso não por cena ele normalmente vê a menina que tem aquela atração e fica perseguindo porém da maneira dela ser está certo isso foi um estudo de São Paulo e o secretário de segurança firmou um governo com a UNB com várias mestras doutores para fazer um estudo do perfil do estupador aqui em Brasília e as instituições estão bem avançadas e na delegacia da mulher para facilitar a vida da mulher vítima nós estamos fazendo fizemos uma videoteca ou seja a vítima quando vai à delegacia ela reconhece o estupador através de vídeo porque muitas vezes ela fica tão fantasizada que quando vê o estupador ela desmaia ela passa mal tipo essas meninas aqui que foram estupadas aqui nessa área no Laçalha até ao Neve devem muito e desmaiou na delegacia para evitar esse constrangimento nós criamos essa videoteca e também o arquivo de modos operandi ou seja a gente cataloga todos os estupadores pela maneira que praticam o crime que cada um tem uma maneira ou seja a maneira de ação ele usa arma ele usa arma branca faca ele usa revólver qual tipo de sexo que ele pratica que cada um tem um modo bem definido de sexo tem outros que praticam sexo violento tem outros que praticam coisional pela ação cada um tem um modo operante e a gente está catalogando esses estupadores por esses modos operantes e também como eu falei para você nós levamos os psicólogos para a delegacia para esse atendimento e que a vítima se siga em estado decorável uma das psicólogas vem a doutora Silvana que é de ano ela está conosco lá e que desde o início a doutora Silvana tem atendido um caso terrível no início ela ficou até chocada com a violência dos caros e eu gostaria de passar a palavra para ela que eu quis só me se dar um recado para vocês contar a situação da estatística e casos reais mesmo porque está muito bem com o vitório para o sucesso pode que eu me alocasse aqui em palavras com a delegacia e a voz eu não sei falar algo tá a minha voz é essa mesmo mas eu não consigo me alterar mais mas é o seguinte inclusive eu estou vivendo uma paciente uma cliente aqui colega de vocês isso da noite tá está super traumatizada com as próprias através do relator e os traumas são infinitos tá e isso envolve muito tempo não é só questão que a gente consegue como é que eu falo voltar novamente uma personalidade que foi totalmente estruturada por esses taratos né eu falo eu falo mais abertamente é um tarato é um agressor e também às vezes até vencedor de pena de pena mas nós temos que cuidar desse agressor porque ele 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 comete o crime agora com a garota X amanhã ele quer aí vai a Z e aí por diante os traumas eu vou resumir são infinitos o que que acontece a cliente a paciente a vítima ela fica muito retraída tá ela fica super retraída ela fica perto de parar para o sexo você é mais aberta quando o caso de corretura vem a casar ela não sabe por que ela está muito frustrada não foi trabalhado na época aquele episódio aquele episódio horroroso que aconteceu na sua vida né então gente nós temos que ver isso numa eu vou reforçar o que a Doutora Débora se passou né tem que ter muito cuidado muito cuidado mesmo porque depois que aconteceu as marcas são profundas né Doutora Débora as marcas são profundas e eu vou reforçar as vítimas também são vítimas dos próprios pais eu tenho um risco engraçado eu estou com mais casos de vítimas dos próprios pais pais padrastos companheiros da mãe namorados da mãe entendeu e que na maioria da Doutora eu estava até comentando com a Doutora ali que a mãe sabe ela se omite ela sabe o que está acontecendo na família ela se omite justamente por um sabor financeiro né o pai ele apesar de tudo ele é tem esse vício de procurar a filha de procurar a enxada mas o que acontece ele está ele sustenta a casa então a mãe diante disso ela fica unida ela sabe porque toda mãe sabe toda mãe sabe o que pode ocorrer né ela sabe a mudança do bom companheiro do seu companheiro é o tanto o votamento da sua filha certo então em um caso agora não seria nem registrado sabe Doutora Débora nem foi registrado porque ela está pensando se vai registrar ou não ou seja se ela vai levar à polícia ou não ela foi uma polícia com habilidade psicosa aí foi até envolvida pelo próprio namorado o namorado ficou sabendo o que isso tinha acontecido o que tinha acontecido desde há 28 anos mas ela havia sido abusada sexualmente pelo pai desde que ela tinha 11 anos de idade e agora ela está encontrando a madeira essa moça ela é uma moça já está em campo de dançar e caminhando para jovem adulta aí ela está de uma decisão mas muito perturbada inclusive ela está traumatizada porque ela não não estava com coragem de passar isso para ninguém a única pessoa que ela encontrou coragem e aventura foi o namorado dela o namorado dela tem 40 anos de idade ela é 18 e 40 então não precisa esse negócio para perceber que ela viu esse namorado o pai o pai aí esse namorado veio até o excedor de sua mulher e deu a orientação né para o nosso excedor aí que eu lhe disse isso aqui se você não quer levar à polícia porque o pai extremamente ah mas não é feliz que o agressor do agressor de que ele se compara é o seguinte é ele ser muito trabalhador é a maioria dos trabalhadores eles são assim corretos no caso dessa mulher no caso do pai dessa mulher ele é trabalhador ele é corretos ele é até irmão sério que vai há alguns outros dias e no entanto ele imagina que ele tenha que esteja fazendo isso mas isso é igual o grafo de filme mas como como se a própria mãe a própria filha ele não quer não quer eles vão passar fome esse entreiro se radicando em Brasília que é apenas um ano que estão aqui então também depende dela né depende dela aí um ponto tem outras consequências sobre o que que você vê com ela na cabeça dela o que isso vai acontecendo ela está falando inclusive é que a professora dela falou mas até imagino eu eu estou aqui de uma vez que eu fiz mais vezes você faz um trabalho psicológico mas um trabalho muito lento não é como uma receita médica você vai faça um marxerina faça um cacafão um barxerina não é assim a cabeça da gente é muito é muito complicada é um trabalho muito complicado leva-se bastante tempo pra gente aprimorar pra gente apertar os parágrafos da cabeça das pessoas é então voltando ao assunto eu estou pensando então é ilusi-la com né com alternativas olha é assim que você fala chama o seu pai do contrário se você não tiver coragem chama a sua irmã pra te dar coragem né pra participar que ela não aceita mais as suas caricas porque ele não tem contrário ele fala que ele tem ele fica assim acariciando né como ela tinha 12 anos eu deixei ela disse não quando ele tinha 11 anos eu achava que normal pra mim a carica de pai agora ela com 18 anos já não é normal mas ele não chega a realmente a concretizar o ato né mas ela tem ela tem pena né ela tem pena dos pais também porque ele é boa que o filho dela se encontre 18 de idade uma família grande geralmente uma família muito grande aí o que vai acontecer nós vamos tirar esse dinheiro do amor mesmo do caminho da sociedade a família vai passar tudo e aí gente a problemática é indígena eu sei que essa pessoa mas todos os cabelos tem que ser punido mas também não tem que viver até a família também tem que ajudar né eu estou falando muito de nós assim da família mesmo no caso dessa menina ela tem que ter que estar utilizada por mim por nós pra que ela tome coragem isso é uma grande coisa eu acho né só precisa dar o coragem de nos procurar pra ver o que que faz né com essa situação e aí por diante né com situações diversas eu ficaria aqui até 4 igual a tarde porque cada cara é um cabo não sei para o que o modo operante do 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 orientador é quase que é quase que igual mas a problemática ao todo indivíduo cada indivíduo é outro indivíduo ou seja cada indivíduo recebe aquela agressão de uma maneira típica mas a maioria as vítimas ficam muito retraídas ficam muito sufridas ficam tímidas ficam despreparadas para enfrentar a vida ficam com medo ficam totalmente descontroladas emocionalmente e assertivamente futuramente o relacionamento com o marido com o companheiro não será o mesmo não será o mesmo e você pode numa situação de psicoterapia você pode você pode analisar e se hoje ela não contou aquela a senhora está contando aquela coisa que você disse opa porque não foi tratado lá na época certo então eu vou só eu vou passar a minha hora já eu não preparei eu tenho o que foi para falar mas que é isso a cabeça da gente tem que ser cuidada a cabeça da gente tem que ser cuidada tem que ser trabalhada com muita sutilesa com muito cuidado ter prioridade a cabeça de vocês porque uma cabeça doente gente não tem nada pior certo? é só isso é só isso Espeja esse gancho, eu sou um rosto bem, né? Oh, meu irmão, se agora pulei a uma parede Espeja com o que é esse gancho, eu sou um rosto bem, né? Oh, meu irmão, essa melodia Oh, meu irmão, deixa eu seguir essa alegria Balanças com a consciência negra cor, negra cor Esse monte do solteiro se defender A norma tem musical, dançando reggae Dançando reggae, dançando jazz Dançando reggae, dançasando beijo Dançando reggae, dançando резamo Dançando reggae, dançando beijo Dançando reggae Dançando reggae Danacando reggae An제를ish rehabbing e aсть Debata a må rudder Amém. 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 Jogamos no ambiente produtos descartáveis, resíduos sólidos, efluentes de água, poluentes aéreos, biocidas, radiações e outras emissões. Quer dizer, o homem atua nas duas bolsas do sistema, utilizando todas essas matérias-primas como se fossem infinitas e ao mesmo tempo jogando no planeta todos esses resíduos sólidos. Com isso, o que nós estamos ganhando é cada vez mais um ambiente degradado. O que é um ambiente degradado? É a devastação do patrimônio natural somado ao excesso de resíduos. E o que isso ocasiona? A perda da biodiversidade, a diversidade da vida. Que é fonte de alimentos, de remédios e de manutenção dos ciclos da natureza. O que o ambiente degradado provoca também? A modificação dos ciclos complexos da natureza, que permite a existência da vida na terra. O ambiente degradado provoca a ampliação das possibilidades de catástrofes naturais. E o desequilíbrio e o desequilíbrio e depois o homem se queixa das enchentes, dos terremotos, que ele mesmo provoca esse desequilíbrio e há esse aumento dessas catástrofes naturais. A ampliação da desertificação. Cada vez existe mais solo improdutivo para a agricultura, ou para a habitação, ou mesmo para o repantil de florestas primitivas. Provoca também o ambiente degradado, provoca o aumento da fome. Como você está achou no Party atidos, tem um ruído e na primeira semana, deixar para a gentileza. O Reino Parucasrulha O que você está achando da primeira semana que a gente trabalha com o que Zack volatile? E esse é mais solo de abdireção. Como a gente transeiro de maravilla quase para o edificio, mais gelo de saf browser? Eu acho que as úteas maravilhas armat Carriea E aí para nós também, então aproveitamos muito o palécio, o palécio, o palécio, o palécio e o palécio, onde nós já tínhamos, todos que estão aqui, estão tirando um bom proveito disso, estão achando melhor. Sobre a primeira semana de Arte, Cultura e Meio Ambiente do Cielo. A questão de mandar, eu gosto, está dando divertimento, tem coisas muito interessantes, a gente aprende coisas sobre o trânsito também, muita coisa, teve shows, realmente a coisa para quem seja melhor para o ano que vem, a gente tem a mesma coisa. Muito obrigada. Estimando com a Fundação, Júnior e Meio Ambiente do Cielo. Estou achando bom, isso é uma boa coisa para a gente refundar mais os tons, se eu não vim aqui, vou fazer uma pesquisa hoje. Muito obrigada por ser com a nossa aula. Quer saber sua opinião sobre a primeira semana de arte, cultura e meio ambiente da Defete Branca? Pô, acho uma boa, né? O pessoal tá pegando um pouco mais. Muito obrigada. Gente, peraí! Nem para! Quase mostrar, beleza? Bora! Cinco anos atrás da Paz. A gente tá achando da primeira semana de artes, cultura e meio ambiente, a gente tá socorrendo aqui na Defete Branca. Olha, eu tô achando que tá sendo um sucesso, tá todo mundo participando bem, todo mundo tem comparecido. E hoje, principalmente, o movimento vai ser bastante bom e concentrado. Você é aluno do Defete Branca? Você está compreendendo algum projeto aqui? Tô, o projeto da CEMATEC que o Elefantes também reside. É um projeto pra gente começar com a limpeza do colégio e reciclar os papéis aqui também. Inclusive, tem caixas de lixo espalhados no colégio todo do projeto. É. Muito legal. De nada. De nada. O lixo é descartado. Não sei. Você tem aqui o jeito. Pode fazer aqui o jeito. É aqui, Flávio? Esse pedaço tem naquela altura assim... Um, 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 um... beers, um, um dos, duas deputadas... o Karol review, o O! Oce é umivo, um dos, uma porta e um dos, um das barixas, um dos, um dos artigos aềnas, com a frenchá, um dos. A bolsa vai enxar olo e uma das ruas A CIDADE NO BRASIL